A Secretaria de Saúde de Caratinga informa que a partir desta sexta-feira, dia 25, todos os pacientes da Policlínica Municipal, com exames aguardando autorização, podem fazer a retirada das 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde. Outras informações, os pacientes podem entrar em contato, então, pelo telefone 33 33 29 80 39. Nas demais unidades de saúde, a liberação é realizada conforme a demanda das unidades específicas. Está aí o recado.